É... Eu quero me beijar na boca, namorar Quero não me casar, Deus me livre Namorar, quero não me casar, Deus me livre Eu vou pegar a gatinha pra dançar forró Eu vou beber cachaça e eu não fico só Eu vou beber cachaça e eu não fico só Eu tava com a mulher ciumenta demais Ela só vivia pegando no meu pé Eu tava com a mulher ciumenta demais Ela só vivia pegando no meu pé Eu ia no futebol, reclamava Eu ia no barzinho, reclamava Eu ia pro forró, reclamava Desse jeito não dá não, tô solteiro Eu tô, eu quero me beijar na boca, tô solteiro Eu tô, eu quero me beijar na boca, vá, vou, meu cadáver Namorar, me casar Quero não me casar, Deus me livre Namorar, quero não me casar, Deus me livre Eu vou pegar a gatinha pra dançar forró Eu vou beber cachaça e eu não fico só Eu vou pegar a gatinha pra dançar forró Eu vou beber cachaça e eu não fico só Eu tava com a mulher ciumenta demais Ela só vivia pegando no meu pé Eu tava com a mulher ciumenta demais Ela só vivia pegando no meu pé Eu ia no futebol, reclamava Eu ia no barzinho, reclamava Eu ia pro forró, reclamava Desse jeito não dá não, tô solteiro Eu tô, eu quero me beijar na boca, tô solteiro Eu tô, eu quero me beijar na boca, namorar Quero não me casar, Deus me livre Namorar, 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 quero não me casar, Deus me livre Vai, bocadão! Ei, gatinha, você quer namorar com o Guilherme Dantas? Não dá certo não, viu? É só ficar e nada mais, minha filha Vai! O Guilherme Dantas O Pera dos Parenores, meu filho Ela se aumentou em 2018, viu? O Pancadão do Brasil Bifocando tudo, meu filho E olha que show, viandei! Oh, morena, oh, loirinha Vem dessa forró, vem aqui, minha safadinha Vem dessa forró, vem dessa forró Vem dessa forró, vem aqui, minha danadinha Vem dessa forró, vem dessa forró Vem dessa forró, vem aqui, minha leirinha Gruda, gruda, gruda na cintura da morena Gruda, gruda, gruda na cintura da leirinha Gruda, gruda, gruda na cintura da morena Só você, Silva! Oh, morena, oh, loirinha Vem dessa forró, vem aqui, minha safadinha Oh, morena, oh, loirinha Vem dessa forró, vem aqui, minha safadinha Vem dessa forró, vem aqui, minha safadinha Gruda, gruda na cintura da morena O Pancadão do Brasil Oh, varela Oh, morena, oh, loirinha Vem dessa forró, vem aqui, minha safadinha Oh, morena, oh, loirinha Vem dessa forró, vem aqui, minha taradinha Vem dessa forró, vem dessa forró Vem dessa forró, vem aqui, minha safadinha Vem dessa forró, vem dessa forró Vem dessa forró, vem aqui, minha safadinha Gruda, gruda, gruda na cintura da morena Gruda, gruda, gruda na cintura da leirinha Gruda, gruda, gruda na cintura da morena Só você, vai, vai! Facinho pra direita, facinho pra esquerda E gruda, gruda na cintura da morena Passinho pra direita, passinho pra esquerda Vem dança a forró, vem dança a forró Vem dança a forró, vem aqui minha moreninha Vem dança a forró, vem dança a forró Vem dança a forró, vem aqui minha ruivinha Ô paredão de sol, carretona turbinada menina É dois pra lá, é dois pra cá Rebora, remexe, rebora, remexe O paredão do Brasil Vai pra frente, vai pra trás Rockumbi que tá com trem, aqui tá bom demais Vai pra frente, vai pra trás Ô morena, ô leirinha Vem dança a forró, vem dança a forró, vem dança a forró Vem dança a forró, vem dança a forró Contatos pela Shows Manda um abração pras pessoas que apoiam a Big Dantas A padaria é renascer na Marechal Tito Itaí Paulista E a Reartes Bolsas enfrenta a estação de trem do Itaí Paulista Obrigado! Ô Mari, ô Mari, se é casada ou é solteira Ô Mari, ô Mari, fala pra mim sua mulher cachaceira Ô Mari, ô Mari, você é casada ou é solteira Ô Mari, ô Mari, fala pra mim sua mulher roleira Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas se você quiser a gente dá um pedidinho Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas depois daqui a gente vai no motelzinho Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas se você quiser a gente dá um pedidinho Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas depois daqui a gente vai no motelzinho Ô gatinha linda, eu preciso dizer Esse projeito que me dá prazer Batom vermelhinho, essa boquinha Corpinho sarado, roupinha coxinha Tá do jeito, eu gosto de ver Uma mulher linda que me dá prazer Rebolando no meio do salão Descendo até o chão que me enche de emoção Ô Mari, ô Mari, você é casada ou é solteira Ô Mari, ô Mari, fala pra mim sua mulher roleira Ei, Big Dantas, eu sou casada, eu sou assim, viu? Mas se você quiser, depois daqui a gente dá um pedidinho E Big Dantas, o pancadão do Brasil Ô Mari, ô Mari, você é casada ou é solteira? Ô Mari, ô Mari, fala pra mim sua mulher castaceira Ô Mari, ô Mari, você é casada ou é solteira? Ô Mari, ô Mari, fala pra mim sua mulher roleira Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas se você quiser, a gente dá um pedidinho Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas depois daqui a gente vai no motelzinho Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas se você quiser, a gente dá um pedidinho Eu sou casada sim, eu sou casada sim Mas depois daqui a gente vai no motelzinho Ô gatinha, eu preciso te dizer Do jeito que tu dança, você sabe enlouquecer Você é linda, é maravilhosa Ô pio sarado, que moleca gostosa O jeito que tu desce, até o chão Me enlouquece aqui, o rei do pancadão Eu vou te levar, gatinha pra motel Pra nós curtir, uma lua de mel Ô Mari, ô Mari Se é casada, ou é solteira Ô Mari, ô Mari Fala pra mim, sua mulher castaceira Ô Mari, ô Mari Se é casada, ou é solteira Ô Mari, ô Mari Fala pra mim, sua mulher roleira Big Dantas, ô Mari Fala pra mim, fala Diz bem baixinho no meu ouvido Você é casada, mas você topa dar um rolê com Big Dantas Vê que vem, mulher roleira Maravilhosa Ô Mari, ô Mari Se é casada, ou é solteira Ô Mari, ô Mari Fala pra mim, sua mulher cachaceira Ô Mari, ô Mari Se é casada, ou é solteira Ô Mari, ô Mari Fala pra mim, sua mulher roleira Big Dantas O pancadão do Brasil É só no vai, vai, vai E não vem, vem com Big Dantas Dois pra lá e dois pra cá E vai, vai, vem, vem Forra com Big Dantas que não tem pra ninguém E vai, vai E vem, vem Forra com Big Dantas que não tem pra ninguém Passeio pra direita Passeio pra esquerda E vem dançando, vem dançando o forrozinho Passeio pra direita Passeio pra esquerda E vem dançando, vem dançando o forrozinho Dança morena Dança loirinha Eu quero ver O forró da pegadinha Dança morena E dança loirinha Eu quero ver Assim E vai, vai E vem, vem Forra com Big Dantas que não tem pra ninguém Vai, vai E vem, vem Forra com Big Dantas que não tem pra ninguém Aumenta o som E vem dançar Aumenta o som E vem dançar Vem, vai Ô, pancadão O pancadão do Brasil Big Dantas E vai, vai E vem, vem Forra com Big Dantas que não tem pra ninguém E vai, vai E vem, vem Forra com Big Dantas que não tem pra ninguém Passeio pra direita Passeio pra esquerda E vem dançando, vem dançando o forrozinho Passeio pra direita Passeio pra esquerda Eu quero ver Assim Pra frente Pra trás Forra com Big Dantas o trem aqui é bom demais Pra frente Pra trás Forra com Big Dantas o trem aqui é bom demais Pra frente Pra trás Forra com Big Dantas o trem aqui é bom demais É só no meu dia É só no meu dia No meu dia, no meu dia, no meu dia É só no meu dia É só no meu dia No meu dia, no meu dia, no meu dia Pra frente, pra trás Forró com o Big Danta, o trem aqui é bom demais Pra frente, pra trás Forró com o Big Danta, o trem aqui é bom demais Vai, vai, vem, vem Forró com o Big Danta que não tem pra ninguém Vai, vai, vem, vem Forró com o Big Danta que não tem pra ninguém Vai, vai, vem, vem Forró com o Big Danta que não tem pra ninguém Vai, vai, vem, vem Forró com o Big Danta que não tem pra ninguém O paredão que é paredão Toca o Big Danta Vai! Tchau, tchau E vai chegando mais uma Sucesso apaixonado Não precisa ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser o nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore Me contar se apaixonou por alguém E é esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Oi, da paixão E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E o contato se apaixonou por alguém E é esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu parceiro Gil, produções e eventos Danielzinho do Piauí O proprietário da estação Paraisópolis Olha que hoje que eu vou encher a cara Eu vou passar a noite 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 Olha que hoje que eu vou encher a noite Pra esquecer o preconceito do Mané Olha que hoje que eu vou encher a cara Eu vou passar a noite Eu vou passar a noite Eu vou passar a noite Aí eu deixo o pega, eu vou mostrar pra ele quem manda dessa boneca Piriri, piriri, pacató, pacató Piriri, piriri, pacató, pacató Vai, assim Piriri, piriri, pacató, pacató Piriri, piriri, pacató, pacató Vai, vagabudo Big D. O Bifoco dos Paredões Piriri, piriri, pacató, pacató Piriri, piriri, pacató, pacató Piriri, piriri, pacató, pacató Bota atorando todo no teclado E o Gui da Ressa vai morar no Brasil Alô, Jair, o Mineirinho tem um sítio Gente no Guiabó Agora veja mesmo as atas que o mundo dá Disse que não queria ir lá e conquistar Sempre que tá sozinha, vai logo atrás dela E ela sempre volta, fica a paz que ela Agora veja mesmo as atas que o mundo dá Disse que não queria ir lá e conquistar Sempre que tá sozinha, vai logo atrás dela E ela sempre volta, fica a paz que ela Melhor que tá sozinha do que mal acompanhada Homem raparinho, se ela é certa ou safada Melhor que tá sozinha do que mal acompanhada Homem raparinho, se ela é certa ou safada Vai, 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 vai ficar com ela Sou eu que não te quero, vai lá pros ossos dela Sou mais do amor, menina e poderosa E sou solteira assim, cada dia mais gostosa Vai, vai, vai ficar com ela Sou eu que não te quero, vai lá pros ossos dela Sou mais do amor, menina e poderosa E sou solteira assim, cada dia mais gostosa Tem que cantar O pancadão do Brasil Esse sim faz a festa Agora veja mesmo as atas que o mundo dá Disse que não queria ir lá e conquistar Sempre que tá sozinha, vai logo atrás dela E ela sempre volta, nem capaz de ela Agora veja mesmo as atas que o mundo dá Disse que não queria ir lá e conquistar Sempre que tá sozinha, vai logo atrás dela E ela sempre volta, nem capaz de ela Melhor que tá sozinha do que mal acompanhada Homem raparinho, se ela é certa ou safada Melhor que tá sozinha do que mal acompanhada Homem raparinho, se ela é certa ou safada Vai, 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 vai E sou solteira sim, cada dia é mais gostosa Vai, vai, só fica com ela, sou que não te quero, corre lá pros ossos dela Sou mais meu amor, lindo e poderosa, e sou solteira sim, cada dia é mais gostosa Vai, vai, só fica com ela, sou eu que não te quero, corre lá pros ossos dela Sou mais meu amor, lindo e poderosa, e sou solteira sim, cada dia é mais gostosa É de um Santos gravações, gravando tudo meu filho E na produção do Arranjo, meu parceiro Tom, um dos melhores maestros do Brasil E no guitar, é o Mineirinho, esse que é a moral de mais, viu? Alô, Jairô! Vai! Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ô mulher! O que é homem? Para de brigar comigo minha filha Tenha paciência com que lidandas Na hora da briga vamos se amar bichinha Vai! Vai! Ligandas! O pancadão do Brasil! E é sucesso dos paredões Tchigulingui-ligui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigulingui-ligui-ligui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigulingui-ligui-ligui-ligui na batida do amor Tchigulingui-ligui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigulingui-ligui-ligui-ligui-ligui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigulingui-ligui-ligui-ligui-ligui na batida do amor Tchigulingui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigulingui-ligui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigulingui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigulingui-ligui na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Você é linda, é maravilhosa Esse projetinho de mulher gostosa Sentir seu cheiro, o gosto do seu beijo Matar o desejo Eu quero você só pra mim, morena bonita, não me deixa assim Me dá seu beijo, coitinho pra mim, vem matar meu desejo, não me deixa assim Tchigui-lingui-lingui na batida do amor, se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigui-lingui-lingui na batida do amor, se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Ligue dança! Esse sim faz a festa Me dá um beijo gatinha linda, maravilhosa, moleca gostosa, esse teu jeito que você dança Eu quero saber o que é que eu faço pra ter o seu beijo, o seu abraço Moleca cheirosa, moleca dengosa, o jeito que tu olha não me engana Eu quero te pegar, te levar pra cama Tchigui-lingui-lingui na batida do amor, se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tchigui-lingui-lingui na batida do amor, se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo me chama que eu dou Ei mulher, pare de reclamar, cê só sabe reclamar da vida Ei big dance, vai, vai Esse sim faz a festa Pare, pense, de tudo que tá se passando Pare, pense, de nossa amor tá se acabando Pare, pense, de tudo que tá se passando Pare, pense, de nossa amor tá se acabando Só sabe reclamar, só sabe dizer Que eu não estou mais te amando Só sabe reclamar, só sabe dizer Que eu não estou te realizando Só sabe reclamar, só sabe dizer Que eu não estou mais te amando Só sabe reclamar, só sabe dizer, que o nosso amor tá se acabando Pare, pense, de tudo que tá se passando Pare, pense, que o nosso amor tá se acabando Pare, pense, que tudo que tá se passando Pare, pense, que o nosso amor tá se acabando Ao invés de ficar brigando comigo, me dá mais amor, me dá mais carinho Fale de brigar comigo, mulher Vem dança, o focadão do Brasil Pare, pense, em tudo que tá se passando Pare, pense, nossa amor tá se acabando Pare, pense, em tudo que tá se passando Pare, pense, nossa amor tá se acabando Só sabe reclamar, só sabe dizer, que eu não estou mais te amando Só sabe reclamar, só sabe dizer, que eu não estou te realizando Só sabe reclamar, só sabe dizer, que eu não estou mais te amando Só sabe reclamar, só sabe dizer, que nossa amor tá se acabando Pare, pense, de tudo que tá se passando Pare, pense, o nosso amor tá se acabando Pare, pense, de tudo que tá se passando Pare, pense, o nosso amor tá se acabando Pare, pense, de tudo que tá se passando Pare, pense, o nosso amor tá se acabando Pare, pense, de tudo que tá se passando Pare, pense, o nosso amor tá se acabando O nosso amor tá se acabando Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade do meu ex Tá, tá com saudade do meu ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade do meu ex Tá, tá com saudade do meu ex Das loucuras que a gente fez Eita que meu coração virou Puxa, meu solinho Puxa, meu solinho Puxa, meu solinho Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade do meu ex Tá, tá com saudade do meu ex As loucuras que a gente fez, coração virou de vez, tá, tá com saudade do meu ex, tá, tá com saudade do meu ex, das loucuras que a gente fez. Tô com saudade dele, do abraço dele, vou ligar pra ele pra gente se encontrar, vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dele e é hoje que eu durmo lá, meu coração virou de vez, tá, tá com saudade do meu ex, tá, tá com saudade do meu ex, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade do meu ex, tá, tá com saudade do meu ex, das loucuras que a gente fez. Venta meu filho, me deixa a porta aberta que eu tô chegando, viu? Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade do meu ex, tá, tá com saudade do meu ex, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tô com saudade dele, tô com saudade dele, do abraço dele, vou ligar pra ele pra gente se encontrar, vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dele e é hoje que eu durmo lá. Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade do meu ex, tá, tá, tá com saudade do meu ex, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, tá, tá com saudade do meu ex, das loucuras que a gente fez. Coração virou de vez, tá, 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 tá Diz pra mim, diz, ô gatinha, quem é o dono dos teus olhos Dessa boquinha gostosa e desse corpinho maravilhoso, fala pra mim, vai Quem é o dono dos teus olhos, quem é o dono dessa boquinha O dono desse corpinho que te deixa louca de amor e carinho Quem é o dono dos teus olhos, quem é o dono dessa boquinha O dono desse corpinho que te deixa louca de amor e carinho Eu quero você, eu amo você Minha morena, amor da minha vida Minha pequena, amor da minha vida Oh, amor da minha vida Diz pra mim, fala meu amor, eu preciso saber Quem é o dono dos teus olhos, quem é o dono dessa boquinha Quem é o dono desse corpinho que te deixa louca de amor e carinho Quem é o dono dos teus olhos, quem é o dono dessa boquinha Quem é o dono desse corpinho que te deixa louca de amor e carinho Eu quero você, eu amo você Minha morena, amor da minha vida Eu amo você, eu quero você Minha pequena, amor da minha vida Amor da minha vida Fala pra mim, fala meu amor Fala pra mim, fala meu amor Diz pra mim, diz Oh, amor da minha vida Minha morena Oh, oh, oh Diz Quem é o dono dos teus olhos, quem é o dono dos teus olhos, o dono dessa boquinha Diz pra mim, fala meu amor Minha morena Minha morena Amor da minha vida Minha morena Diz pra mim, diz pra mim, fala meu amor A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com uma charada e doida pra fazer amor A vaqueira chegou, não quero me saber Eu vou beijar na boca a nossa porra e beber Eita, a vaqueira chegou Junto com uma charada e doida pra fazer amor Big Danca O bancadão do Brasil Aonde eu chego, é só condição Encoço o meu carro e ligo meu paredão Minha mais charada, nem logo encostando em mim Falo no ouvido deles, que hoje eu tô facinho Gosto de beber, gosto de farriar Avisa a oração que pode liberar o bar Os caba fringam louco, goçando até o fim Pode chegar pra cá, pra o fim Embalda, mar e brito E a vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com uma charada e doida pra fazer amor A vaqueira chegou, não quero me saber Eu vou beijar na boca a nossa porra e beber A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com uma charada e doida pra fazer amor A vaqueira chegou, não quero me saber Eu vou beijar na boca a nossa porra e beber Aonde eu chego, essa condição Encoço o meu carro e ligo o meu paredão Me abaixará lá, vem logo encostando em mim Falo no ouvido deles que hoje eu tô facinho Gosto de beber, gosto de parriar Avisa a algação que pode liberar o bar Os cabra ficam loucos, dançando até o fim Pode chegar pra cá pra lá, tem bala daquinha E a vaquera chegou, a vaquera chegou Com a macharada e doida pra fazer amor A vaquera chegou, não quero nem saber Eu vou beijar a boca da sua forra e beber A vaquera chegou, a vaquera chegou Com a macharada e doida pra fazer amor A vaquera chegou, não quero nem saber Eu vou beijar a boca da sua forra e beber E essa, meu filho, é o Pimbal Sucesso do Pim, tem tantas O bancadão do Brasil Ô nega, maluca, vem dançar Vem curtir meu forrozão Ô nega, maluca, vem dançar Vem curtir meu pancadão Ai, 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 tô passando mal Essa nega de saia De calcinha, fio dental Ai, 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 tô passando mal Essa nega de saia De calcinha, fio dental Ô nega, maluca Vem dançar Vem curtir meu forrozão Ô nega, maluca De saia e de calcinha, fio dental Ai, 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 tô passando mal Essa nega de saia De calcinha, fio dental Ai, 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 tô passando mal Ai, 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 tô passando mal Essa nega de saia De calcinha, fio dental Vem que detalhes Essa nega, ela é maluca Você acredita? Do jeito que eu gosto Saia e de calcinha, calcinha, fio dental Vem mulher safada Assim Ô nega, maluca Vem dançar Vem curtir meu forrozão Vai Ô nega, maluca Vem dançar Vem curtir meu pancadão Ai, ai, tô passando mal Ai, 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 tô passando mal Essa nega de saia De calcinha, fio dental Ai, ai, tô passando mal Ai, 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 tô passando mal Essa nega de saia De calcinha, fio dental Ô nega, maluca Vem dançar De calcinha, fio dental Vai Ô nega, maluca Ela tá de calcinha, fio dental Ai, ai, tô passando mal Ai, 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 tô passando mal De sainha bem curtinha, de calcinha, fio dental Ai, ai, tô passando mal Ai, 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 tô passando mal Essa nega é maluca de calcinha, fio dental Sucesso! Aumenta o parede do menino É de gravações É o moral de São Paulo, menino Melhor produtor do Brasil Assim Ô nega, maluca Vem dançando de calcinha, fio dental Ô nega, maluca De sainha e calcinha, fio dental Ai, ai, tô passando mal Ai, 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 tô passando mal Essa nega de sainha e calcinha, fio dental Ai, ai, tô passando mal Ai, 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 tô passando mal De sainha bem curtinha De calcinha, fio dental Vai É sucesso É o moleque dos paredões, menino Vem dança e calcinha, fio dental Alô, 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 Jair Sucesso!